Vou comprar a Lodot, vai pegando a caixa aí. Caixa de suprimentos encontradas. Bom trabalho. Caixa de armamento indo até você. Chega na área. Onde que é? Vamos chegando. Bunch entrando na A.O. Reabastecido. Solicitando sobrevôo de rebomb. É só esse, né? Tá. Tem uma em cima, pa. Indicando ponto. Tá. Vou pegar outra caçada. Marcando o contrato de caça. Marcando o contrato de caça. Tem Vant ainda? Dá umas duas plates aí, eu não tenho nenhuma. Aviso, Vant sem combustível. R.V. vai reabastecer. Vamos pegar a caçada primeiro. Todo mundo na zona segura. Ah, pegou nele. O cara tá off, eu acho. Confirma a recepção das coordenadas. Vou pegar esse carro lá. Não. Não, tá não, tá andando, tá andando. Confirma a recepção das coordenadas. Snipe, hein? Ai, ai, ai. Barro afastado. Barro pau por longe dele. Sim, é isso. Usa o Vant, usa o Vant. Dois a dois. Ah, meu Deus. Peguei um. Costa, posta, posta, posta. Uma pedra. Seu companheiro de equipe tá no Gulag. De sobreviver, ele pode remobilizar. Que azar, mano. Peguei todos. Tinha o cara... Tinha o cara de sair da perna também. Não sei exatamente aonde. Ah, já vi. Galera, eu não peguei, não. O seu companheiro de equipe levou uma daquelas. Mandando pra casa. Só sobrou você. Resolve essa. Pró, vou conseguir 700. Tava por aqui, ó. Ali, ó. Achei. Dois ali, ó. Nossa. Tava um Vant agora. Ia ajudar demais, velho. Ó, frente, direita, 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 direita. Aí, 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 aí. Frente, frente, frente. Fudei um. Solta essa, solta essa. Não. Não. Pode tá aí, ó. Nossa, os caras são muito burros, velho. Aí, moscou demais, velho. Tem mais nada que eu quero aqui. Vou te ressar. Tem muito loot aqui, ó. Você vai nesse, da frente? Sniper? Sniper, né? É. Aí, ó. Ah, já vi, já vi. Meu Deus, Neo, que sorte do caralho, viu, Neo? Mano, os caras mascavam muito, velho. Que sorte, mano. Se é aí, eu morri. Vai cair onde você tá aí. Vai cair aqui dentro de tudo aqui, mano. Aperte. Eu tô avante. Terceiro na casa. Não é essa casa aqui, é a casa de baixo. Só lá dentro. Aperte. Peguei um. Aperte o outro. Vamos lá. Vamos lá. Aperte o outro. Vai. Aqui. Atrás do outro. O que é isso? O que é isso? Stop em Power, velho. Pegar a caixa aqui. Usa o Vant aí, usa o Vant aí pra garantir que não tem ninguém perto. Tem, eu tenho um Takaero só. Pre-self. Peguei Ghost, viu. Vou pegar uma caçada aqui. Vou pegar a K aqui, peraí. Marcando todos os aliados da zona segura. Peguei a selfie só? Foi, foi. Provavelmente agora. Alvo da caçada em atividade. Acaba com isso. Ah, moto, moto, moto. Vim pra loja. Beleza. É a caçada. É a caçada. Alvo da caçada derrubado. Muito bem. Solta, quer eu solto? Quero. Tem mais gente. Vamos lá, vamos lá. É, mas a gente vai ter que ir por fora, viu. O cara ali na frente, ó. Tá pingando ali, ó. Tá ali, ó. Vamos dar a volta, vamos dar a volta. Tá andando agora. Ali, ó. Já vi ele. Por ele. Nossa, saiu o nosso posto dele que ele... Será que a alta caçada? Olha, tô muito bom em sniper, velho. Tá louco. Tô boa. Nossa, muita grana, velho. Olha isso. Alvo da caçada identificado. Enterra ele. Mas tinha mais um cara em saltmine, velho. Vou usar outro vant e a gente vai lá. Olha, ó. Vamos lá. As coordenadas. O vant acabou, né? Tem mais um, tem mais um. Então, beleza. O que o cara aqui? Vant avançado o cara tinha, velho. Ah, então pera. Então ele tem máscara dourada. Nossa, o cara tem vant avançado. Nossa, pegou. Peguei a máscara. O cara tá correndo. Tá indo pra loja. Tá indo pra loja. Pode usar o vant. Vant aliado acima. Tá começando a varredura de radar. Vamos pegar o carro, cara. Pegou o carro. Pegou o carro. Pegou. Tá lá na loja ainda. Aliá. Peguei. Meu Deus. Nossa, que... Você tá com sol. Já voltam uns 10, já? 12. Peguei caixa de placa. Tá. Não quero usar esse vant avançado agora não, mano. Vambora. Outro vant. A gente ataca aérea dos caras lá. Espera aí. Vou pegar um carro. Vamos lá na caçada. Eles são na base militar. Tem caixa de placa, viu? Eu tô com 8, tá com 8. Tá com vant ainda, né? Tá com o vant, tem combustível. É, ele tá vendo. Então você solta o seu quando chegar lá perto. Que eu quero deixar esse vant avançado pro final, velho. Tem cá chegando, zona segura realocada Tá ali dentro, deve ligar o pão ali Tá soltando? Não, ainda não Pode soltar Pode ser dois então Eu já desci Pode estar em cima, eu acho Não, desceu, desceu Não, tá aqui dentro ainda Tá ali ó Tá bom? Otário Tá ali ó Tá deitado ali ó O que você não matou não? É só Agora sai morrer, sou viado O outro tá aqui deitado Aqui ó Ó lá Aqui não vara Fica marcando se ele não vai ser essa Fica marcando se ele não vai ser essa Tem máscara aqui não, quer máscara? Tem vans também Eu tenho máscara, máscara normal eu tenho Máscara de gás tem... Marcando a localização do alvo Parece que não tem ninguém no prédio aqui ó O outro vans Vans aliado acima, começando barredura de radar Tira nele Template Peguei Encosta, 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 cuidado Encosta, encosta Pera a costa, aqui em cima Já vi, já vi o cara aqui Marca ele, marca ele se você viu Ali ó Tá quebrado, tá quebrado Tá solo Vou avançar nele Atrás das pedras, atrás das pedras ele tá Uhum Só jogou como sem mim Ó a costa Tá, não tava aí Tomamos a costa, tomamos a costa Ah de Ghost Tomamos a costa Ghost Vai dar só um single, quero ver aí Nossa Nossa Quero tomar na base É, nossas coisas já eram Cara de coroa ali Só pra cair na calója, só chamar ele pegar nas c... Não dá Ah, lá onde a gente tava o gás já compou tudo Será que vai ter gente nessa lupa, velho? Pera, eu vou cair numa loja E já arrestar você Nossa sorte, velho, aqui vai ter gente Tem 24 vivos ainda É, mas ali foi perto da onde a gente morreu Coordenadas marcadas Esquece, deixa pra lá Cara aí Tá dentro Eu vou cair aqui pra trás aqui, mais ou menos Pera aqui Morri Não vou mais GG Tá de sensor, velho Tá parado ali, ó Nossa É a costa aqui ainda, tá ligado? Se entrar ali e conseguir se esconder, talvez dê bom ainda É, mas tá bem na caixa, o pessoal vai lá essa caixa aí Tem ele bem aqui em cima Ah, pra cair Só vai, só vai, só vai Pega invertido Isso Agora fica meio escondido, velho Tem jeito Põe essa mina aí Isso Que lixice da pôr É muito É certeza O cara que pegar, saca Ah, o cara ali Não, não Mata não Ah Certa 9 inimigos ainda em atividade Vamos à caça Certo É isso Vai pra essa porta aí Isso Só vai, só vai, só vai Entra nessa casa aí mesmo Isso Vai dar bom, vai dar bom Entra ali na porta Na outra, na outra porta Devagar, devagar, devagar Fica mais sete Gasta aqui Gasta aí Grana Mais grana Nossa, se você passasse na loja depois disso, você conseguia me ressar Não tem nada aí Só coletão Boa Fica aí, fica aí, fica aí GG Isso, fica assim, fica assim Costa sua não vem Costa sua não vem Só os caras entrando gás Fica assim Não tem munição De, de Tem arma, arma pra perto? Não, né? Não, né? Ah, tá Não, mas tá bom Fica assim, fica assim Cara, costa sua é basicamente impossível entrar alguém, mano Tem um monte dos caras aqui, ó O cara tá vindo Ah, não Relaxa, relaxa Tá indo de boa, né? Só mais cinco, hein? Oh, guys, oh, guys Para stunando Entra aí, entra aí Isso, isso Não, não, não Volta, volta Volta, esquerda ou sua? Entra aí, entra aí Isso, isso Tá mais próximo da safe Acidente, tá os caras, agora é na sorte aí, mano 6, cara, alguém com R, só um cara Vem que na loja que dá Dá pra você até me ressar ali, dependendo É, mas eu vou cair sendo um pocado, nem vira Cadê os caras, velho Tá dentro Tem cara lá, tem cara lá, isso Você vai ter que ir Em cima, em cima, em cima Já era Morreu Passa atrás do muro, isso Passa, passa a plate, passa a plate Caramba, fica aí Fica aí, fica aí Vai, vai vir Isso, já mira Em cima, em cima, em cima Prenta, boa Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Não, vai pro outro lado, vai pro outro lado Isso, boa Carrega, carrega Olha, o cara tá me vendo Hum, valeu, mano, valeu Não tinha o que fazer, não Valeu, foi quase É que não tinha, você tava no aberto Não tinha a safe fechando pro lugar muito ruim Tá bom Deixa eu lá em cima, mano Ah, o cara tá ali em cima Nossa, o cara tinha toda a vantagem Foi ele que te matou? Não, ele tá debaixo Debaixo Ele tá debaixo Ele tá em cima Tá bom